O crime de lavagem de dinheiro é um dos responsáveis por camuflar quantias incalculáveis desviadas dos cofres públicos. Para tentar combater essa prática, o Brasil tem feito acordos com instituições nacionais e internacionais. Tráfico de drogas, roubo, corrupção, desvio de dinheiro público, crimes que são a porta de entrada para outra modalidade proibida, a lavagem de dinheiro. E há quem diga que essa prática no Brasil é cultural e até arrisca uma opinião. Eu acho que deveria fazer com que as leis sejam cumpridas, né? E desde cedo começar já uma educação nas escolas e tudo para essa questão de ética e responsabilidade. Tem que fazer uma reciclagem politicamente, inclusive nas universidades, nos clubes de serviços, na sociedade civil, na maçonaria, para que possamos ter uma sociedade com outra cabeça. A lavagem de dinheiro é apenas a ponta de uma grande teia, onde por trás, geralmente, está o crime organizado para a prática de corrupção. Dentro do planejamento da prática desse tipo de crime, de corrupção especificamente, necessariamente você sempre tem um crime de lavagem de dinheiro. Por quê? Você tem que tentar dissimular a origem ou encobrir a origem desse recurso ilícito que você está recebendo. Dados do Ministério da Justiça apontam que hoje cerca de 200 milhões de dólares estão bloqueados no exterior. A suspeita é de que a origem desse dinheiro seja de atividades ilícitas. Para combater esses crimes, em 2003, foi criada a ENCLA, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. A conselheira do CNJ, Luísa Cristina, explica que a intenção é unir e articular todos os órgãos que trabalham com a prevenção desses crimes. Hoje a nossa legislação é mais moderna, a lavagem é um crime autônomo, e, portanto, em se identificando, é necessário, então, fazer a persecução penal, a investigação, para verificar se seriam de origem ilícita e estão sendo tratados para que se transformassem em origem ilícita. Nos últimos anos, o Brasil tem atuado no sentido de prevenir e combater a lavagem de dinheiro. Várias instituições foram fortalecidas, houve mudança na legislação, mas ainda é preciso fazer muito. Uma pesquisa realizada pela ONG Transparência Internacional, que mede o nível da corrupção em mais de 170 países, revelou que o Brasil está em 72º lugar e perde para países como o Uruguai e o Chile. Prova de que ainda está muito longe de alcançar o ideal. O Brasil já segue um padrão internacional de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, definido pelo Grupo Ação Financeira, formado por 34 países e tem 40 recomendações, que vão desde o reconhecimento do crime à atuação dos órgãos reguladores. Aqui, enquanto a ENCLA traça os objetivos anuais, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, tem o papel de identificar situações suspeitas. E o órgão também recebe denúncias anônimas, que podem ser feitas por qualquer cidadão. Mas para isso, é preciso ter provas concretas e bem fundamentadas. A denúncia, no mínimo, ela deve vir acompanhada com alguns elementos de prova, algum documento, alguma informação precisa, nome de pessoas, local, data, onde o fato aconteceu, para que assim a gente possa ter efetividade no combate a esse tipo de criminalidade. Depois que recebe a denúncia, o Ministério Público Federal começa a atuar. A partir disso, muitas vezes, abrimos enquetes policiais com quebra de sigilo bancário, para que nós possamos efetivamente seguir o caminho, como se diz popularmente, o caminho do dinheiro, e aí sim comprovar a ocorrência do crime de lavagem de dinheiro.